Mais um troco familiar, ligue na CD, fala desse nome, mais ou mais? Que até esqueci que eu tava mal, que até esqueci que eu tava mal, era um bye bye, tchau tchau, falou, tô normal Fez as malas pra ir embora, vai lá que vou ficar legal, moleque acelera a tenera, partiu Vamos pra Ilha Bela, curtir o litoral, comete de rinque chama no grau Chamei umas quatro menina pra ir, na casa com piscina, foi tão radical Que até esqueci que eu tava mal